Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro está a caminho do Brasil depois de uma visita de quatro dias à Índia. Vários acordos foram fechados, entre eles, na área de bioenergia e investimentos. E o recado que o Brasil deixou aos empresários indianos foi de confiança, afinidade e potencial econômico, condições favoráveis para se investir no Brasil. O encontro foi o último compromisso do presidente Jair Bolsonaro na capital Nova Delhi. E aqui no Brasil continuam as ações do Governo Federal de combate às enchentes no Sudeste. O ministro do Desenvolvimento Regional esteve com os governadores de Minas Gerais e Espírito Santo neste domingo. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse que o governo está enviando militares, acompanhando de perto a situação e transferindo recursos. Até agora foram liberados R$ 90 milhões. Nós ficamos por aqui. Mais informações do Governo Federal você acompanha ao longo da programação. Até a próxima edição. Tchau! Legenda Adriana Zanotto